E aí, como você está? Bem-vindo de volta às aulas do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Em nosso último encontro, conversamos sobre como criar conexões. O impacto positivo de uma presença atenciosa é como começar um relacionamento com os dois pés direitos. Na aula de hoje, iremos nos aprofundar em como manter esses laços com respeito e empatia. Nesta aula, iremos nos preocupar em manter e desenvolver nossos relacionamentos de forma saudável e construtiva. Por mais parecidas que duas pessoas possam ser, em algum momento elas vão discutir. O conselho de Carnegie é evitar por completo as discussões. Elas normalmente não levam a nada e ambos os lados acabam mais convictos de suas posições iniciais. Deve-se tomar cuidado para que esses momentos não se tornem guerras individuais. Esse posicionamento, na realidade, revela uma grande falha na capacidade de lidar com pessoas, pois está sendo pautado pela busca da independência entre as partes, onde cada um acha que não depende de ninguém. Busque um caminho diferente, o da negociação respeitosa. Essa é uma estratégia mais eficaz, pois considera que todos os lados da discussão têm bons pontos de vista. Deste modo, é criada uma relação de interdependência, onde cada um pode ir mais longe com a presença do outro. Afinal, ambos se ajudam. Essa abordagem exige muita flexibilidade para entender e incorporar os argumentos do outro na visão final. Além da flexibilidade, outra característica é fundamental. Em um desacordo, é comum que você fique de um lado achando que está certo, enquanto o outro fica na posição oposta, que, na sua opinião, está claramente errada. Isso eleva as tensões, pois cria-se um abismo entre os dois pontos de vista. O segredo para evitar isso é entrar em um debate com a mente vazia. Isso mesmo, suspender seus próprios argumentos abre caminho para que o outro se aproxime. Se todos fizessem isso, algo mágico aconteceria. Nessa vida, temos poucas certezas. Na verdade, sabemos apenas de três coisas. A gente nasce, morre e, no meio do tempo, erra bastante. Sim, todo mundo erra. E um dos primeiros passos para construir relacionamentos com base na confiança é lembrar que você também falha. Admitir seus próprios erros abre caminho para reparação e compaixão, além de criar um ambiente seguro para que os outros façam o mesmo. Olhar para as próprias falhas é uma tarefa que exige coragem. Mas ser rápido e enfático ao admiti-las é tomar para si a responsabilidade. E é muito mais fácil quando essa cobrança vem de nós mesmos. Apesar de assustador, assumir a responsabilidade de um erro tem um efeito de dividir o peso e aliviar nossos ombros. Em contrapartida, compartilhar o crédito de uma conquista multiplica nossos resultados. Ao agir dessa forma, você faz com que os outros se tornem patrocinadores do seu sucesso. Neste mundo digital, estamos cada vez mais conscientes de todos ao nosso redor. Essa dinâmica traz vantagens e desafios a serem superados. É preciso dar muita atenção à gentileza. Um clima de positividade influencia como as pessoas reagem a uma relação, criando um sentimento de segurança. Por sua vez, esse sentimento leva à manutenção da confiança. Apesar do alinhamento da comunicação ser dividida entre duas partes, é responsabilidade do mensageiro garantir que toda a interação inicie de forma agradável, buscando o melhor em cada um. Manter relacionamentos é focar na construção de um compromisso e na visão de longo prazo dessa conexão. O marketing tradicional se acostumou a trabalhar com uma visão curta e transacional a cada interação. O mundo digital requer mais sutileza. Pede atos de aproximação a conta-gotas para fortalecer acordos com benefícios mútuos. Para encontrar bons acordos, podemos olhar de duas maneiras. Procurar pessoas com a mesma opinião que a nossa, mas já vimos que nem sempre isso é possível, ou buscar quem tem as mesmas afinidades que nós. Realizar essa conexão é primordial nas mídias digitais. Certamente é mais desafiador e exige um maior esforço para transmitir a segurança de um bom aperto de mão virtual. Porém, isso fortalece a estratégia de iniciar com positividade. De maneira curiosa, nossa vida online traz luz aos relacionamentos humanos quando os torna mais expostos do que normalmente seriam sem essa via de comunicação. A maioria de nós está à procura de alguém que nos ouça e compreenda nossas aflições. Ou seja, procuramos empatia. Portanto, para manter seus relacionamentos, busque compreender as dores do seu próximo. Não estou dizendo para que você anule a si mesmo, mas que comece procurando entender o outro. Para tal, é preciso duas qualidades. Primeira, humildade para se pôr em segundo lugar e aceitar o outro como ele é. E segunda, perspectiva para observar as situações sob esse prisma. Nossa relação com as mídias sociais é curiosa, pois nela mesma se encontra a resposta para a prática dessas qualidades. Compartilhar sua jornada com as pessoas abre espaço para que elas possam ser empáticas com você. Essa atitude tem um efeito positivo, pois permite unir dois aspectos normalmente segregados da nossa vida. O lado pessoal e o profissional. Saber o que compartilhar é importante, mas entender que esses dois lados de nossas vidas andam cada vez mais unidos também possibilita que você siga essa jornada acompanhado. Se mantiver as relações verdadeiras, sempre estará bem acompanhado. Conforme já vimos na aula anterior, a motivação por conquistar objetivos mutuamente benéficos também é parte integral para influenciar as pessoas a progredirem. Nesse sentido, Carnegie recomenda duas estratégias. Toda criança tem sonhos de ser herói ou heroína, espalhando o bem, salvando pessoas. E quando crescemos, esse sentimento permanece conosco de uma forma diferente. É a vontade de fazer a diferença na vida de alguém. De certa forma, todos desejamos um cotidiano que contém atos heróicos. Não mais de maneira lúdica, mas como um poder de causar impacto positivo no mundo, de ser parte de algo maior. Você pode incentivar as pessoas apelando para esses motivos nobres e assumindo o melhor delas. As pessoas passam a agir de acordo com essa fé para honrar a confiança que você colocou nelas. Por último, mas não menos importante, sobre desenvolver uma conexão genuína. É claro que uma ligação harmoniosa com outras pessoas é uma inspiração para o nosso desenvolvimento, mas uma vida de relacionamentos complacentes pode se tornar infrutífera. Por isso, a competição também tem o seu papel na manutenção dos relacionamentos, ao aumentar nossa dose de esforço. Buscando melhorar a si mesmo, a referência de um desafio se torna uma meta em constante movimento. Nessa aula, vimos um pouco mais sobre como cuidar daqueles que nos rodeiam. Afinal, o sucesso deles também é a nossa vitória, certo? Vamos finalizar nossas aulas em nosso próximo encontro, ao abordar um tema mais desafiador, a condução de mudanças. Até a próxima aula! Bons estudos! Música Legenda Adriana Zanotto